O governo federal anunciou hoje a troca da presidência da Caixa Econômica Federal. De acordo com nota da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes assumirá a presidência do banco. A nota afirma ainda que o presidente Lula se reuniu hoje com a presidenta anterior do banco, Rita Serrano, e agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo. O texto destaca ainda que Serrano cumpriu uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa, com valorização dos funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais.